Música Essa música tá vendendo e acabou Música 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 O céu vai ser seu estrelado Alô, bem-vindo aqui, vem a pintura Chega a cachorra da mulher Vai! Eu tenho machucado, sincero, meu filho Só mais me nasce, me muda, seu irmão Eu só sei jogar sem você aqui, viu? Será que eu não quero ver a sua mão, ai? Coração tá doendo, ai Você tem tudo de mim, eu não sei Você tem muito demais, eu não tenho Eu tenho um bom pra você Não consigo te esquecer Você é minha paz Coração tá doendo, ai Você tem tudo de mim, eu não sei Estou sofrendo demais, eu não tenho Eu preciso encontrar você Não consigo te esquecer Você é minha paz Aê, Bibi, Bibi Bibi, vamos fazer um forró agora Um forró